Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre um produtinho da Ruby Rose e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! O produtinho da Ruby Rose que a gente vai falar é a paleta brilhante, que ela está toda suja porque eu usei pra testar, né meu bem? E não, eu vou mostrar pra vocês minha primeira impressão, como ela aqui veio, tudo que eu achei. Aqui tem a paletinha brilhante, ó, da Ruby Rose, eu acho que isso aqui é um papelão, ó, aqui assim atrás, ó, ó. Ó gente, isso aqui é um papelão, tá? Aqui quando tá escrito ele tem iluminador, blush e pó na paletinha, ela tá lacrada, deixa eu ver se pode. Ó gente, que lindo que é, ó. Ó, aqui tem um blush, aqui também é blush, né, tudo isso aqui, parece iluminador, mas é blush. Aqui é pó, pó, pó. Esse aqui, esse aqui é um pó iluminador, esse aqui é um pó iluminador também. E aqui a gente tem esses tijolinhos aqui, né, com cores de iluminador, gente, ó, de brilho. Bom, gente, assim que chegou a minha paletinha, ela vem super bem embaladinha, não tem problema nenhum. É, e essa paletinha, ela é composta por blush, pó e iluminador, né, se for tudo errado hoje. Enfim, é, assim que eu abri ela, ela tinha um cheiro muito forte de tinta, sabe tinta que a gente usa pra pintar a parede? Sim, gente, essa mesma tinta. Só que sumiu o cheiro, tá, eu acho que o cheiro era dessa parte preta aqui, ou dessa aqui, não sei, tinha um cheiro muito forte. Mas o produto em si é muito cheirosinho, né, a maquiagem da Ruby Rose é bem cheirosinha. E essa aqui veio super cheirosinha, né, os produtinhos aqui. É, então ele é composto por três pós, ele é composto por dois iluminadores, ele é composto por dois blushes, e ele é composto esse produtinho aqui que é tipo, é, bloquinho de iluminadores, certo? Eu vou primeiro falar com vocês dos pós. O pó tem uma textura muito fininha, ele é um pouquinho esfarelento, aliás, todos os produtos aqui são muito esfarelento, dá pra ver, ó, tudo é muito solto e esfarelento, certo? Tem a textura fininha, o pó, né, eu usei aqui basicamente, gente, aquele tom de trio de contorno quando a gente compra, né, então eu consegui usar os três tons. É, ele dá aquele efeito photoshopado na cara, né, quando você passa o pó, então ele dá aquele photoshopado aqui quando eu usei. Principalmente o tomzinho claro que a gente pode usar pra iluminar certos pontos. Moris, aqui tá com o lado do pó selado e aqui tá sem, ó, na área do corretivo. Tá vendo que ele dá, ele faz aquela photoshopada, ó, dá pra ver pela minha olheira. Aí a gente tem esse tom aqui de marrom, esse tom, a gente tem um tom claro pra clarear, né, a gente tem um tom claro, um tom médio e um tom escuro. Esse tom escuro eu achei um tom muito quente, tá, gente? Eu usei ele aqui, mas ele é um tom muito quente. Eu sou neutra no meu subtom de pele, tá? Mas ele é um tom muito quente, eu não sei se tá muito certo pra uma pessoa com um subtom frio usar ele. Eu achei ele puxado bem pro vermelho, esse tom aqui desse pó, tá? Eu usei o pó, eu tirei uma foto com o flash pra ver se ele estourar ou não. E o pó, gente, ele deu uma leve estourada no flash, tá? Muito pouquinho, só o tom claro, né, que os outros não. Esse pó se comporta super bem com a gente, ele tem uma textura fininha, ele adere bem na pele, não dá aquele aspecto pesado, de pó pesado, então eu gostei muito desse triozinho aqui. Apesar desse tom aqui, ele não é, não acho tão legal pra todo mundo usar. Eu não sei porque é que as marcas, gente, não fazem sempre um tonzinho de tom, subtom quente e subtom frio, né? Quase nunca tem frio. Aqui tem os tons de pó, né? Também eles são bem soltinhos, gente, ó. Bem esfarelentinho, como vê, ó. A gente tem aqui dois tons de blush, que são esses dois aqui. A gente tem esse tom mais marronzado, um pouquinho mais escuro, tem esse tom, que é um tom, são tons de rosa, meio marrom. Bom, eu gosto de usar todos eles misturados desse aqui, foi o que eu mais usei, tá? Por cima ele tinha um pouco mais de brilho, né? Conforme eu fui usando, foi sumindo um pouco mais o brilho, então acho que possa ser que soma completamente, só tava meio que por cima, assim. Então eu passei aqui, então as primeiras vezes que eu usei ele tinha um pouco mais de brilho, essa vez que eu usei também ficou um pouco mais brilhante, mas se você quiser, você pode tentar usar sozinho, um tom ou outro, né? Você escolhe a mistura, usa um lado, usa o outro, mas eu gosto de usar todos os tons. E tem esse tom aqui também, que ele é muito legal, então esse tom de blush já tem uma variante um pouco maior, já agrega um pouco mais de pessoas, né? Ambos tem brilho, né, gente? Mas ele esfuma muito bem, ele também é muito soltinho, é bem fininho, então você consegue espalhar muito bem no seu rosto. O blush é composto por essas cores, ele tinha um pouco mais de brilho, mas quanto mais eu uso, menos brilho vai ficando, né, gente? Ó, mas são blushes cintilantes. Então, gente, o blush tem uma textura bem soltinha, ó, como dá pra ver, tá? Muito real, faz muita sujeira, mas ele adere muito bem na pele, esfuma muito bem. Aqui nós temos dois iluminadores, a gente tem aquele iluminador clássico, que é aquele perolão, né? Ele tem muito glitter, gente, muito, muito glitter solto, por sinal. Ó, ele é o que mais suja, então ele tem uma textura muito solta, eu passei aqui, ó, ele é bem potente, o iluminador, mas ele é muito solto, é como se ele fosse vários pedacinhos de brilho solto. Esse aqui é o que mais faz sujeira, é o iluminador. Inclusive caiu o iluminador até no meu cabelo, quando eu tava passando. Então o iluminador tem uma textura muito mais solta, mas ele adere muito bem na pele. E aqui a gente tem duas opções, é muito legal ter esse tom aqui, que agrega um pouco mais de pessoas também, gente. E a gente tem esses tijolinhos de iluminador aqui, que você pode ou usar uma cor, no caso igual do blush, ou você pode misturar tudo e usar também, fica bem legal. E aqui a gente tem várias opções, esse aqui é um pouquinho mais potente, esse iluminador. E ele é um iluminador, gente, muito legal. A gente olhando assim, parece que ele, parece uma sombra, né, gente? Então, ó, eu vou pegar todos os tons pra vocês verem misturado, e ele fica meio um bronzer, ó. Parece uma sombra, ó. Vendo, gente? Ele tem uma textura um pouquinho mais densa, e adere um pouco melhor do que esse outro iluminador que eu falei com vocês aqui, ó, que ele é bem mais solto. Então, ó, eu vou pegar só esse tom bem claro aqui, ó, bem da ponta. Então você consegue usar ou misturado, ou uma cor, ou outra cor, ó. O iluminador é muito soltinho, tá? Esse aqui é o mais bagunceiro que tem, Brasil, ó, ele suja tudo. Esse aqui, ele é um pouquinho menos esfarelento e bagunceiro. Ele é até um pouquinho mais denso, tá? Esse aqui também, ele já tem um, ele já é um pouquinho mais denso. Esse aqui é legal você usar misturado tudo, tá? Porque tem uns aqui que não tem brilho de nada, gente. Então é legal usar tudo misturado. Bom, amores, esse produtinho aqui, né? Cada um desse vem com 5,5 gramas. A gente tem 3 pós, 3 tipos de iluminadores, 2 blushes. É um produto muito versátil, gente. Pra mim, ele vale muito, muito, muito a pena. Se ele estivesse aqui, dentre os pós dele, algum pó frio, nossa, gente, sério, esse aqui ia valer muito, muito a pena. É um produto muito versátil, muito. Aqui tá naquela luz, pra vocês verem os produtos que tem brilho. Esse blush tem um pouquinho de brilho, tá? Esse aqui também, né, gente? Mas algumas cores tem, outras não. Os pós não tem brilho nenhum. Esse aqui, né, são os iluminadores, então tem. Aqui tem uns bloquinhos que não tem nada. Então é legal misturar tudo pra usar. Esse aqui é o perolado. Gente, ele é o que mais suja tudo, tá? Esse iluminador. E esse aqui é um pouquinho mais denso, esse iluminador. Tem uns tons aqui de bronzer, dourado, perolado, né? Vem com 44 gramas no total. É uma paleta muito versátil. Vem com três tons de pó. Um tom claro, um tom médio, um tom escuro. Também tem um chime na cor 3, né, que pode ser usado como blush ou iluminador. Tem um iluminador em berry skin, 6 em 1, na cor 4. E o blush soft touch, na cor 3. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, ela tá custando R$70,79 lá no site da Ruby Rose. Amei muito essa paleta, gente. Vale muito, muito, muito a pena, tá? Então amei muito real. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, novos gestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem assim que possível eu respondo. Inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma